Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um cajuzinho vegano. Gente, fica delicioso esse cajuzinho, tá? Vem comigo para vocês verem os ingredientes que nós vamos utilizar nessa deliciosa receita. Bom gente, nós vamos estar utilizando uma xícara de chá de amendoim torrado, tá? Duas xícaras de chá de tâmaras sem caroço, duas colheres de sopa de cacau em pó, um pouco de água filtrada para dar o ponto na massa, tá? É, coco ralado para poder passar os cajuzinho, é opcional, tá? Se vocês não quiserem colocar coco ralado, pode estar colocando açúcar temerário, tá bom? E um pouquinho de óleo, eu estou usando o óleo de milho para enrolar, tá? Vamos para o preparo. No processador ou no listicador, né? Nós vamos estar colocando, triturando o amendoim. Triturar bem, deixa eu pegar uma colher aqui. Vai espalhar ele. Bom, nós vamos triturar agora o amendoim, tá? Triturar bem. Bom, já triturou o amendoim, agora nós vamos estar colocando... A tâmara, né? A tâmara, o cacau. Cacau em pó. E um pouquinho de água para dar o ponto. Nós vamos estar colocando, né? A tâmara, o cacau e um pouquinho de água. Água filtrada, tá gente? Para dar o ponto na massa, tá? Colocar só um pouquinho aqui, vou triturar para ver. Vou processar, né? Vamos retirar. Olha como que ela tá, como que ela ficou, né? Nós vamos estar retirando aqui do processador. Prontinho. Muito rápido de fazer esse cajuzinho, tá? E fica muito gostoso. Prontinho. Agora, é só enrolar. Olha como que ela ficou, ó. A massa. Agora é só enrolar os cajuzinhos. Passar no coco ralado ou açúcar temerara. Como eu tô evitando açúcar, eu vou passar no coco ralado. E, na verdade, esse cajuzinho, além de vegano, ele é diet, tá? Por isso que eu vou passar também no coco ralado. Nós vamos estar untando as mãos com um pouquinho de óleo. E vamos estar enrolando. Moldando, né? O cajuzinho. Bom, vou ter um pouquinho de óleo. Tá passando agora o coco ralado e colocando num prato ou numa forminha, tá? Não é difícil de enrolar não, viu, gente? O difícil é formar o... fazer o formato do cajuzinho que eu não tô sabendo fazer aqui, viu? É isso aí, ó. Eu vou pegar as forminhas. Só um minuto. Usei pouco óleo. Pra poder enrolar muito pouquinho, não precisa de tanto. É muito saudável esse cajuzinho. Agora eu vou passar aqui no... Prontinho. Passar ali no... Coco. Eu separei um pouquinho do amendoim pra enfeitar eles no final, tá? Prontinho. Esse aqui vai ficar muito pequenininho. Os meus ficaram muito grandes. Pode estar enrolando menorzinho. Bom, volto com vocês aí. Bom, gente. Aqui estão os cajuzinhos. Prontinho e enroladinhos. Confesso a vocês que eu tive uma certa dificuldade pra enrolar, viu? Mas o meu tá parecendo cajuzinho. Tá? É porque é a primeira vez que eu faço cajuzinho. E olha, gente. Ficou delicioso. Lembrando vocês que o coco ralado que eu utilizei pra passar os cajuzinhos depois de enrolados, não pode ser adoçado, tá bom? Principalmente pros diabéticos, tá? E eu estou evitando mesmo o açúcar, tá bom? Agora, quem não precisa... Não tem esse problema de glicemia alta, de não ser diabético e tudo, pode estar utilizando o açúcar temerário, tá bom? Pra passar os cajuzinhos, tá? Bom, agora vamos provar, né? Vamos provar a receita. Eu coloquei nas forminhas pra vocês terem noção de como que fica e pra tirar foto aqui pro meu canal, tá bom? Vamos lá pra experimentar o cajuzinho. E o amendoim que eu coloquei no início dele, né? Pra enfeitar também. Gente, ficou muito bom. Não é muito bom, tá? Muito gostoso. Ficou delicioso. Gente, podem fazer, tá? Podem fazer, ele rende bem, tá? Só fazer menor um pouquinho, eu que não tive noção do tamanho, tá? E fica delicioso, tá? Pra nós que não podemos com muito açúcar, uma boa pedida, né? E pros veganos, né? Também, tá bom? Bom, gente, compartilha esse vídeo no WhatsApp de vocês. Compartilha esse vídeo no Face, né? De vocês também, tá? Muita gente vai querer fazer essa receita, aprender a fazer e a fazer essa receita. Porque muita gente procura, né? Por receitas que não contêm açúcar, né? Não é mesmo? É isso aí, gente. Eu espero realmente, de coração, que vocês tenham gostado de mais essa receita minha. Façam, gente. Façam. Vocês vão adorar, tá? Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Eu respondo a todos os comentários, tá bom? Deixa o seu comentário. E não esqueça, gente. Olha, eu sempre tô avisando. Vocês têm que deixar um joinha aí pra mim. Vocês têm, não. Se você gostou, deixa um joinha. Ninguém é obrigado a deixar, não. Mas me ajuda aí. Deixa um joinha aí pra mim, tá? Compartilha realmente esse vídeo pra mim. Me ajuda muito no meu canal, tá? Bom, é isso aí. Não vou estender muito o vídeo aqui, não. Senão, eu vou começar a atrapalhar nas minhas palavras aqui e falar tudo errado. Porque eu já falo errado. Ainda mais se eu atrapalhar, ficar atrapalhada. Aí que sai tudo errado e acaba com o meu vídeo. Beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.